Vamos lá, final! Uhul! É mergulhar numa piscina de emoção e adrenalina. Três, dois, vai, vai, vamos lá! A prova de Monji é uma prova muito gostosa, porque ela mistura vários tipos de terrenos. A gente passou em bastante canal vial. Muito verde. Várias fazendas lindas. Também a Alcautair no mundo. 4x4 é isso. É uma prova bem dinâmica. Exigiu bastante da voz do navegador. No muro azul, no muro azul é à direita. No muro azul à direita. Em frente, em frente, em frente. Não perder o foco. Quando você navega, você fica bem compenetrado, assim, na corvilha. Tem que ficar regulando o odômetro o tempo todo. Então é difícil, mas vira e mexe a gente consegue dar uma olhadinha aqui, tipo, agora que a gente tá passando o lugar bom. Valeu! Certeza de chegar no final com uma sensação muito boa, de missão cumprida e de um dia especial. Voltar dez vezes melhor do que largou. Eu sou Mitsubishi e eu sou 4x4. Para não, até 2018, galera. E aí E aí Obrigado.